É como se estivesse a treinar comigo mesmo, porque os tempos são os que eu faço, então é como se estivesse a competir contra mim mesmo, pronto, tecnicamente. Acaba por ser mais complicado, mas é para dar mais ritmo, compensa. Com o Virtual Trainer nós sabemos onde erramos, conseguimos sentir se foi na saída, se foi a virar, conseguimos saber muito facilmente onde é que nós podemos melhorar. Acho que é uma maneira muito melhor de nós nos enfrentarmos a nós e a realidade, porque nós chegamos às provas e nós enfrentamos pessoas que muitas vezes ou são melhores que nós ou têm o tempo mais parecido a nós. Mariana, levanta o cotovelo na entrada, estás a esticar completamente o braço. Levanta, segura a entrada, entra e estica. Cada luz tem um nadador, com os parâmetros desde saídas, desde velocidade, desde número de braçadas. Para além de simular situações de prova, onde nós queremos fazer correções claramente identificadas e que não conseguimos controlar com outros instrumentos, nós conseguimos fazer isso com o Virtual Trainer. Conseguimos levar a situações de autossuperação, que é um trabalho que é difícil muitas vezes conseguirmos no treino, se não tiverem parceiros de treino com as mesmas capacidades e competências. Por isso, eu julgo sempre que estou a fazer bem e sou melhor porque consigo ganhar a todos, mas não me consegui ganhar a mim próprio. Obrigado.